Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Inaldo Santos. E hoje galera, a afinidade do vídeo é o percurso, estou saindo aqui do lado do Shopping Partage, em frente aqui é o edifício Eron Marinho, o girador, da onde você vem de João Pessoa, quem vem de Recife, das cidades do interior, como Itabaiana, distrito de Campina, que é de Galante, quem vem de longe aí não conhece o local aqui, e pessoas que já me perguntaram aí como faz para ir até o aeroporto João Suassuna. Então galera, o meu percurso, a afinidade do vídeo vai ser essa. E a pedido também do inscrito, que ele diz que tem suas dúvidas, como chegar ao aeroporto aqui de Campina, João Suassuna. Então vamos embora. Você que gosta desse conteúdo, deixa o like. E se gostar do vídeo, deixa no comentário. E é isso galera, vamos embora. Eu aqui vou pegar o girador aqui, para ficar bem mais explicado como você vai chegar como você vai chegar até o aeroporto João Suassuna. Então, hoje sábado tarde, o trânsito é intenso, e vamos embora galera. Então, vou aqui fazer o girador. Você ficar aí já alternado aí, como você quando chegar aqui desse girador, que vem de João Pessoa, você vem de Recife, vou fazer esse girador sempre à esquerda, vou pegar aqui à direita, BR-230, para fazer o percurso até o aeroporto. Aqui à direita é quem vem de João Pessoa galera. Esses caminhões aí, vem de João Pessoa, Recife. Então, aqui é quem vai para o centro de Campina, pega aqui à direita, essa é a Avenida Brasília, a direita aqui, quem vai para o centro de Campina. Então, vou pegar o girador aqui, pode observar aí que eu estou retornando no mesmo lugar que eu iniciei o vídeo. E vou pegar aqui à direita, a BR-230. Então, vamos embora. Aí você vai direto galera, aqui é. Vou precisar ali, vou dar uma pausa, para que o vídeo não fique muito longo. Então é isso galera. Então você, que não é inscrito ainda no canal, já nos assiste. Eu peço que se inscreva, para dar uma força no canal, para que no futuro, nós possamos estar aqui nessa cidade, como agora o maior São João do mundo. Você que tem aí na ansiedade, não pode vir, devido não ter um lugar para você ficar. E no futuro, a vontade de Deus, segundo a de vocês, nós vamos monetizar esse canal e no futuro, obviamente, vai vir recursos para nos ajudar e você estar aqui nessa cidade. no São João do Mundo, Natal, final de ano. Esse canal foi criado para isso. Pensando, não só em si próprio, pensando em você que é inscrito, você que faz com que o canal cresça. deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando os vídeos, isso aqui faz com que o canal cada vez mais desenvolva e mais rápido. Nos assistindo, eu agradeço de coração, mesmo, a todos os inscritos que estão chegando, deixando o like, deixando seu comentário. é isso, galera. Então, ao aeroporto, você pega essa BR aqui direto, como estou fazendo. A Vavaí vai ficar um pouco balançando a câmara aí. Aqui acolá tem lombada, tem buraco na pista, galera. Devido a que passar muitas carretas também. Essa pista aqui é uma pista nova, mas passa carreta aqui 24 horas. Então, tem esse problema aqui também, mas já tem local que já foi já reformado já também. Vamos ser vendo a tranquilidade, não tem erro. Vamos embora. Dá uma pausa aqui, que vai direto nessa BR. Lá no girador, eu compartilho de como entrar ao aeroporto. Então, dando continuidade, galera. Partilhando aí com vocês aí, para vocês verem aí as belas paisagens que tem aqui ao redor da nossa Campina Grande. Grandes empresas aqui se instala nessa cidade. Campina Grande é isso. Campina Grande cada vez mais cresce pensando no futuro da sua população. Trabalhando com responsabilidade, galera, para o prol de todos. Eu falo de Campina Grande, eu falo da Paraíba, que é um estado maravilhoso. que você estiver aí pronto para vir com o São João do Mundo, faz carreira, porque a festa está bombando, galera. uma grande festa para você que gosta de se divertir, para o São João do Mundo, é parte do povo. Então, todos vocês, para o meu convite novamente, seja bem-vindo. Campina Grande, para o São João do Mundo, seja bem-vindo ao meu canal. é isso, galera. Veja aqui, cara, que aqui, o trânsito é intenso, e na semana não é diferente. Então, esse é mais um vídeo, aí para inscrito, reside em João Pessoa, ele que fez o pedido também desse vídeo, vir ao filho, meu salve, meu amigo, o filho está aí. Deus abençoe a você e a sua família. É isso. E você que pediu o vídeo, aí em outros locais, peço aí um pouco de paciência, de acordo com o tempo, de acordo com as condições também, os custos, temos que ir administrando. Nós chegamos lá. Eu agradeço demais para vocês que estão comentando, já pedindo o vídeo. Aqui, como sempre falo nos meus vídeos, aquilo que estiver em meu alcance, galera, eu vou compartilhando, atendendo você de uma certa forma. Então é isso, galera. Então essa BR aqui, vou fazer esse girador para pegar para ir para o aeroporto. A direita aqui, quem vem de lá, quem vem de queimadas. Ao contrário. Está de queimadas. Pegando aqui, e esse girador aqui, se você for Pernambuco ou Sertão, você pega aqui à esquerda. Passar a queimada, você passar lá na feira do Ligeiro. Para o Sertão, você pega à direita ali. Então vamos embora. Você que tem dúvida aí como chegar no aeroporto, não é difícil não, galera. Então aqui, estou balançando aqui devido ao asfalto ser um pouco e precário aqui, galera. uma pausa aqui. Vamos continuar daí, galera. Entrando aqui para a esquerda aqui para ir até o aeroporto. Veio aí, saí da BR, entrei aqui, ó. Então você aí que está no aguardo aí, seus amigos, pessoas da família que vêm chegar nesse aeroporto aqui, você tem que buscar esse percurso que eu fiz aí, você estando, você vindo de João Pessoa, você estando aí no centro da cidade também. Bem direto, de lá, BR. Bem mais perto, bem mais fácil, porque tem menos trânsito. Vamos embora. Então vamos dar um salvo aqui para Taminhão Martins e Fran do canal Momento Especial. Sempre presente, deixando like, deixando comentário. Mário Barbosa, junto com o Seridó, que está sempre deixando like, comentando no canal. Erivan Lúcio, não sei, não lembro do lugar de agora, mas a próxima eu falo. E Alisson, Lagoa de Roça, inscrito no canal também. Então aqui, chegando no aeroporto aqui, galera, aí aqui, você for estacionar, você vai procurar uma dessas vagas por aqui, para aguardar as pessoas aí que você está esperando. Isso é isso, Lagoa de Roça, Estacionando por aqui, você estaciona, vai aguardar a pessoa que você está esperando. e o vídeo é esse. Mas eu vou dar continuidade até a saída ali para finalizar o vídeo aí. Eu agradeço a todos vocês aí pela atenção aí no canal Hinaldo Santos aí, sempre compartilhando, se inscrevendo no canal, nos assistindo aí, galera, compartilhando os vídeos. na sua saída você vai fazer isso aqui, ó. Fazendo continuada até na BR aí para que você não tenha dúvida. Voltando aí para pegar a BR 204, aquela que vai sentindo queimadas, buqueirão ou quem vai para o sertão do estado, que pega antes, bem antes aqui o girador, você pega a direita. Esse é mais um vídeo. Com muito prazer compartilhar esse vídeo com vocês. Trovava aí um pouco escuro, hoje muita chuva na cidade já, tarde, provável logo, logo vai chover. Está preparado e fica um pouco escuro, galera. Mas isso é inverno, né? graças a Deus. Vendo para todos aí, né? Isso é uma maravilha. E esse caminhão aí, galera, que a gente está passando aí, a câmera deu para pegar aí, isso é a X Chateaubriand que vem do centro da cidade. Que vai para o centro da cidade vai pegar aqui, à esquerda. Essa aqui é a saída do aeroporto, galera. Então é isso. Finalizando o vídeo por aqui, que Deus abençoe, um bom fim de semana e até o próximo vídeo. Um abraço. E aí, o que é isso? O que é isso?